Fernanda Maia, você, você viu que eu falei ontem, que eu ia pra praia, e o Venê, aí o Venê não queria prestar a sunga dele, que a sunga dele eu tentei colocá-la no coisa, mas era muito pequena, tocou grande, né? Sabe a Superman? Conhece a Superman? Porque parecia a sunga da guerra, ficou um negócio assim, meio cavado aqui, ó, não ficou legal, gente. Você conhece a sunguinha Superman? Eu conheço. A cuequinha Superman? Dô a dedinha aqui, ó. Dô a dedinha? É aquela que o Superman usa por cima da calça. É, mas o corpo dele não tá bom, gente, tá cheio de gordura, se ainda fosse o Pedrosa, eu sou magrinho, cara. Pedrosa, não, mas você tá um escândalo de lindo, você está um escândalo de lindo, olha isso aí, cara bonito, ó, olha que cor, isso aí de sunga para toda a Copacabana, literalmente você queixa. Agora o veneno seu, não é gordo. Esquece, esquece, esquece o Venê, esquece, esquece. Olha, eu posso falar, vocês são dois gatões, meus amigos, dois gatões. E você também, Caio Wallace. Ô, Venê, olha só, a minha irmã, a doutora Kátia Caio, tá solteira, eu quero saber se você quer namorar a minha irmã. Ele, eu sei que você é casada, mentira, vou embora, eu tô indo pra praia. Tchau, Caio. Tchau, Caio, bom final de semana, amanhã tem Supercopa com o Flamengo e o Palmeiras. O time carioca vai enfrentar o Verdão na primeira decisão do ano. Bora relembrar como foram as anteriores? Cadê? Um clássico que se tornou a maior rivalidade do Brasil nos últimos anos. A final da Supercopa, neste sábado, coloca à frente os dois times a serem batidos no cenário nacional. De um lado, o Flamengo, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Do outro, o atual campeão brasileiro, o Palmeiras. O retrospecto do confronto é acirrado e levemente favorável ao Alve Verde. Em 104 jogos, foram 38 vitórias do time paulista, contra 35 do Fla, além de 31 empates. Quando o assunto é decisão, a disputa fica ainda mais acirrada. Foram quatro duelos com duas vitórias para cada um. Na primeira, a vitória a Viverde por 3 a 0, na Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo de 1942. 52 anos depois, as duas equipes decidiram a Mercosul de 99. O Flamengo de Romário venceu o jogo de ida por 4 a 3 no Rio e conquistou o título após um 3 a 3 em São Paulo. Foram ao todo 13 gols em dois jogos. A história recente guarda momentos emocionantes para os dois lados. Na Supercopa de 2021, o Flamengo virou o jogo após começar em desvantagem e viu o Verdão empatar a partida. Nos pênaltis, o Flamengo chegou a perder por 3 a 1, mas Diego Alves brilhou e garantiu o título por 6 a 5. Já a história recente tem sabor amargo para os rubro-negros. Final da Copa Libertadores do mesmo ano em Montevidéu. Palmeiras saiu na frente, mas Gabigol deixou tudo igual. Na prorrogação, a eternizada falha de Andrés Pereira, que terminou com o gol do título de Deverson. Uma rivalidade milionária com o clima de revanche. Com altos e baixos para os dois lados, o terceiro título de uma das equipes está perto. E será definido quando a bola rolar no estádio Mané Garrincha. Muito bem, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa. Sextou, hein, Pedrosa? Sextou, muito boa tarde. Hoje a primeira dama, a Luana, do Pedrosa, está aqui. Vocês vão para onde? Vão viajar ou o quê? Vamos lá para a Ilha Grande, Abraão. Muito bem, aquele namoro gostoso, né? Isso, exatamente. Na última semana de Pérez Nélia, eu falei, não, meu amor, vamos viajar. Muito bem. Só trabalha segunda-feira. Hoje ela está aqui prestigiando o Lucas Pedrosa. Tem algo de errado. Por quê? Tem um cara viajando para caramba e eu sem viajar. Tem algo estranho. Tem algo estranho. Deixa meu cavalo andar, irmão. Olha aqui. Já já a gente vai falar dos detalhes da venda do João Gomes. Lucas Pedrosa, fala para mim quem foi o rapaz que contou tudo sobre a venda do João Gomes. Meu amigo, o melhor apurador do Brasil, Vene Casagrande. Muito bem. Obrigado pelo melhor apurador do Brasil. Não me considero mais brigado. Gente, vamos dar céus que é de céus. Isso aí. Daqui a pouco a gente vai com o Vene e o drone poderoso dele. Tem drones do Pedrosa também. Nem sei se que tem, mas vamos falar que tem. Tem, pior que tem. Tem, então tá. Sempre tem, eu sei que sempre tem. Sempre tem. Ô, Vene Casagrande, como é que vem aí esse Flamengo para essa Supercopa? Boa, parabéns, Fernanda. Deixa eu te contar uma coisa. Eu vou contar aqui que eu não guardo dinheiro, vou guardar segredo. O Vene ensinou para os colegas, que a gente sempre fala que é o Vene Pasquale brincando, mas de fato, né, o Vene é um cara, ele é muito profissional. Muito dedicado. Muito dedicado. E aí ele falou que não se diz final da Supercopa, se diz Supercopa. Falar final é errado. É redundante. É isso, exatamente. Então está aí a Supercopa, como vem o Flamengo. Obrigado, Fernanda Maia, pelos elogios novamente. Sobre o Flamengo, existe a dúvida nas laterais do Flamengo, mas pelo que eu pude apurar, baseado nos treinamentos do Vitor Pereira durante a semana, os favoritos. Para iniciarem a partida contra o Palmeiras nesse sábado, quatro e meia da tarde no Mané Garrincha, Ayrton Lucas na lateral esquerda e Varela na lateral direita. Varela? Varela, exatamente. Não é o Mateuzinho? Não, não é o Mateuzinho. Pelo menos esse não é o favorito do técnico Vitor Pereira. Vamos colocar aqui na tela, vamos fazer o seguinte, fazer o esquenta aí da Supercopa. De um lado o Palmeiras, de outro o Flamengo. Vamos ver quem vence essa disputa e vocês dois que vão opinar. Eu gostei, é isso aí, parabéns para a produção. Olha que coisa linda. Paquito, né gente? Agora temos o estagiário Hugo. Parabéns. O Hugo está todo feliz, primeira vez ele ganhou um brinde. Ele foi ontem no lançamento do Flamengo e ele saiu todo feliz, comeu batata frita e ganhou um brinde, uma pochete do Flamengo. Sério? Você sabe que eu também fui sorteado e eu não estava lá. É, aí ele pegou o seu prêmio. Traíra. Mas eu estou desenrolando com a comunicação do Flamengo para pegar essa camisa aí. Olha aí, de um lado aí no gol do Flamengo, o Santos e por aqui o Everton. Vota em quem, Pedrosa? O Everton. Os dois são grandes goleiros, tá? Goleiros assim, até de níveis parecidos. Só que o Everton está um pouquinho acima por toda a experiência. É um cara que, para mim, é o melhor goleiro do Brasil. Nem sei porquê. Aliás, sei porquê porque ele está no Palmeiras. Sim. Mas ele poderia muito bem estar na Europa. Inclusive, o Santos foi titulado o Atlético Paranaense depois que o Everton saiu. E eles fizeram, eu já falei isso aqui, eles fizeram um caminho muito parecido. Grande escola de goleiros, né? No Atlético Paranaense, pegaram seleção olímpica, foram campeões olímpicos e aí o Everton foi para o Palmeiras e o Flamengo, e o Santos foi para o Flamengo. Grande escola de goleiros, né? Sim, sim. Hoje tem o Bento lá também, que é um baita goleiro, né? Mas a minha opção é o Everton. Para mim, o Everton é o melhor goleiro do futebol brasileiro. Um ponto para o Palmeiras, então vamos agora de Varela e Marcos Rocha. Fernanda, só para deixar muito claro, as minhas opções serão baseadas no que foi na temporada 2022, tá? Porque, por ser começo de temporada, eu não vou quem é melhor e quem é pior, na minha concepção. Vou em desempenho em 2022. Perfeito. Até porque temos dias, né, da temporada de 2023. Não tem nem 10 jogos na temporada. Varela e Marcos Rocha, você começa a venir. Marcos Rocha, sem sombra de dúvida. Marcos Rocha também, não porque eu acho o Varela ruim. É que o Varela não mostrou nada ainda para o futebol brasileiro, então Marcos Rocha tem uma linda história por aqui. Davi, agora que eu quero ver. Davi Luiz ou Gustavo? Olha, não, você fala, eu nem considero tão polêmico não, de verdade. O Davi Luiz é um cara que, gente, a carreira dele é maravilhosa, o Davi Luiz é um baita de um zagueiro, só que hoje, dentro do futebol sul-americano, o Gustavo Gomes é o melhor zagueiro daqui. Eu, fora de série, né, gente, na jaga? Eu vou de Gustavo Gomes. E tem outro ponto, o Gustavo Gomes faz gol, ele decide jogo também. Uma coisa que o Davi Luiz já fez na carreira, mas que não faz há muito tempo. E pelo que eu vi ontem, Gustavo Gomes, se prepara que o Segovia está chegando, hein? Léo, vocês estão indo por quê? Não, não, não. Léo Pereira ou Murilo? Léo Pereira. É. Eu vou de Léo Pereira pela temporada que ele fez também. Eu acho que a temporada do Léo Pereira é uma temporada... E, gente, é uma temporada boa e uma temporada de volta por cima, né? É, isso aí, de afirmação, de confirmação dentro do time do Flamengo. Foi muito bem, eu vou de Léo Pereira. E contrato renovado, Léo Pereira, hein? Até 2027, ou seja, mais cinco anos de contrato agora. 26, se não me engano. É bom. Bom tempo de contrato. Vai estar fazendo 40 anos, né, quando encerrar o contrato. 2027, gente. Coisa topa. Isso aí, bem. Ayrton Lucas ou Piqueires? Difícil também. Quem começou? Vai ver, né? Ayrton Lucas. Eu gosto muito do futebol do Ayrton Lucas. Assim, de verdade, a forma como ele vai ao ataque, a forma como ele sabe arrumar opções no setor ofensivo do Flamengo. Inclusive, foi um jogador super importante na final da Libertadores. O jogador do Felipe Luiz, que saiu lesionado. Eu fico com o Ayrton Lucas. Mas, lembrando que o Piqueires é um baita lateral também. Eu vou nessa linha também. Quanto tempo que está ele aqui no Palmeiras? Três temporadas? Eu confesso que eu não sei. Tem duas temporadas, se eu não me engano. É porque era o Vina, o Vinha, que foi lá para o futebol europeu. Eu vou de Ayrton Lucas também pela reta final de temporada. Eu já falei isso aqui. O Ayrton Lucas é completamente decisivo na final da Libertadores, quando o Felipe Luiz sai. E ele consegue ainda fazer o Pedro Henrique ser expulso. E não só por isso. Eu acho que a temporada do Ayrton Lucas... O Alex, por favor, DJ Careca, a música do nosso querido Alex. Seu mic está falhando? Ah, é para trocar? Não, não, eu entendi. Enquanto isso... Enquanto ele vai trocando ali, porque a gente está com os pontos feio... Deve ser porque eu sou quente. Ai, gente, olha, meu Deus do céu. Olha o cara da Paloma, cara, tem que aguentar isso. Paloma, você é uma guerreira, hein? Olha, eu vou te falar. O Thiago Maia ou o Gabriel Menino? O Gabriel Menino está se firmando aí, né? O Thiago Maia, sem sombra de dúvida, é melhor do que o Gabriel Menino em qualquer circunstância. Inclusive, na última temporada, o Thiago Maia faz uma temporada maravilhosa. Você já pode falar, ô Alex, o Venê? Pode falar, Alex. Eu vou votar no Thiago Maia. Acho que o Thiago Maia fez uma grande temporada em 2022, foi um jogador superimportante. O Gabriel Menino é um bom jogador também, mas voto no Thiago Maia, voto no Volante Rodrigo. O Vasco fez proposta pelo Gabriel Menino na temporada passada, de compra, e o Palmeiras recusou. O Gerson ou o Zé Rafael? Eu começo? Pode ser. Gerson, pela temporada que ele não está sendo com ele. Não, tá. Eu ia te falar. Eu já ia te falar. Sabe por quê? Calma, calma, eu vou explicar. Gente, o Gerson ajudou o Olimpique de Marseille aí... É muito falapéz. Não, o que é isso, gente? O Gerson jogou muita bola no Olimpique de Marseille, gente. Se ele jogou muita bola, por que ele foi um cara descartável? Por que ele estava querendo meter o bem todo mundo? Olha só, quando mudou o treinador, quando mudou o treinador, aí ele virou reserva e veio para o Flamengo. Me decepciona, amigo. Quando ele foi superutilizado lá, ele foi superimportante, fez gols importantes e colocou o Olimpique de Marseille na Liga dos Campeões. Eu estou contando alguma mentira? Não. Mas a partir do momento que você está analisando a temporada inteira, o Zé Rafael fez um campeonato brasileiro absurdo. É um baita de um jogador. O Gerson é melhor do que o Zé Rafael. O que é isso? É porque o Olimpa hoje é Gerson, eu escolho o Gerson. Não, não, sim, sim. Mas pela temporada o Zé Rafael jogou uma bola. Eu estou contigo, Pedrosa. Eu falei, ai, o Príncipe de Caspion falou da temporada? Então vamos ver quando chegar aqui, no menino corinca. É porque eu estou considerando o tempo que ele foi utilizado no time francês e na Europa. O desempate é meu. Tudo bem? Zé. Não, mas assim, não é nenhum absurdo também, não. Inclusive, ah, não, é porque botaram o Arrascaeta e Dudu. É porque existe um debate Everton Ribeiro e Dudu que eu também acho que ia dar muita polêmica. Mas enfim, o outro também vai dar. O outro também vai dar. Todos vão. Everton Ribeiro e Rafael Veiga. Everton Ribeiro. Eu acho que o Everton Ribeiro também, depois que o Dorival Júnior chegou, cresceu muito de rendimento. E foi o cara da final da Libertadores. Ele pegou o jogo e fez isso aqui, ó. Botou no bolso. Então, Everton Ribeiro, sem sombra de dúvida. E o Rafael Veiga oscilou muito no ano passado, apesar de ter começado muito bem, ele caiu de rendimento. A capacidade do Everton de decidir e de não se apequenar. Isso é impressionante. Mas são dois monstros, tá? O que ele jogou na final da Libertadores contra o Atlético Paranense foi um absurdo. Ele comandou o meio de campo do Flamengo na ocasião. Se fosse Everton Ribeiro e Dudu, eu não vou fugir. Eu votaria no Dudu. E eu vou dizer, se o Dudu brigasse com todo mundo, ele ganhava. Até com o goleiro. Mas ele vai brigar com o Arrascaeta. É isso aí. Aí fica complicado, Pedrosa. O que você vai votar? Arrascaeta. Arrascaeta é o melhor jogador da América do Sul. Mas o homem podia brigar com todo mundo que ele ganhava. Qualquer goleiro ali. Não, eu acho que ele não ganhava do Pedro. Eu acho que ele não ganhava do... Não dá pra brigar também, né? Nem do... Talvez nem do... É, do Gabi. Não dá. O Dudu é muito, cara. Pra mim, ele aqui é um personagem... Eu posso justificar porque o Dudu desse time... A saída do Dudu e o retorno dele muda o Palmeiras. Porque, teoricamente, seria o Scarpa no lugar do Hendrick, né? Aí o Scarpa viraria o meia. E o Scarpa ganha do Everton Ribeiro. O Scarpa ganha. A Arrascaeta e o Gustavo Scarpa ia ser difícil. Eu também concordo. É porque eu tenho amor platônico pelo Dudu. Eu sei que eu nunca vou conseguir ter esse jogador no meu time. Eu sou apaixonado pelo futebol dele. Eu acho que ele é casado, mãe. Ah, eu acho. O Sibá, né, o Pedro? O Sibá, ele é casado. O cara falou que tem amor platônico. Ô, Dudu! Me ajuda aí, Dudu. Você bota no Arrascaeta? Arrascaeta. E o Sibá, ele é casado também. E você também tem um amor platônico por ele. É, eu também tenho um amor platônico. Apesar que o meu amor tá indo embora, né? Tá indo pro futebol em inglês, mas... Quem é o seu amor? Eu já tenho um leão aqui, pô. Um leão aqui, ó. De novo? Calma aí, fala nisso. Deixa eu só... Um beijo pra João Gomes. Ele já foi ou ele vai? Ele vai amanhã à noite. Ô, João, um beijo no seu coração, né? Você foi um cara espacável em 22. Que bom que você vai viver aí teu sonho. A tua família tão querida que tá sempre aqui na nossa audiência. Perfeito. Deixa eu fazer um negocinho aqui, rapidinho. Tá aqui a tatuagem dele ainda. Não vai tirar o embreio e vai aparecer o gol hoje. Não vai pagar não, João. Pode ficar tranquilo. Gerson, pode... Não se importa. Tem nada. Vai continuar ele a tatuagem. Agora, o Gabi e o Rony. Vai, Pedro. Gabigol. Gabigol. Gabigol? Gabigol também. Não é porque ele fez uma grande temporada. Ele já fez outras melhores com a camisa do Flamengo. Mas é um cara extremamente decisivo. Fez gol em final de Libertadores. É Gabigol. Esse aqui já sabemos, né? Pedro e Hendrik. Sim. Pedro de lavada. Eu fui com o Pedro. Coitado do Hendrik. Até porque se fosse pela última temporada... Não, vale a pena. A gente tá falando de um jogador que tava na Copa do Mundo, né? Apesar que o Daniel Alves também tava e não era pra estar lá. Mas o Pedro mereceu estar na Copa do Mundo. E se fosse em relação à última temporada... Desculpa o pessoal que faz essas pesquisas da temporada passada. Se fosse o Jefinho e o Hendrik, eu votaria no Jefinho. Qualquer jogador do Flamengo venceria o Hendrik. Qualquer um é injusto até. Mas daqui a 10 anos... Aí é outra história. É outra parada. Olha o placar aí, ó. Flamengo 7 e Palmeiras 4. E treinador? Vamos levantar a bola do treinador? Vamos de treinador? Vai ficar 7 a 5. Alguém precisa votar? Eu já tenho meu voto. Você quer votar? O Venê também tem o voto. Você vai votar em quem? Eu voto no Abel Ferreira. Ah, bom. Que susto. Não, gente. 7 a 5. Então, não precisa. Então, 8 a 4 aí. 8 a 4. 7 a 5. Mas continua vencendo o Flamengo. É o quê, Big Boyzinho? Fala pra mim. João Gomes agora? É, Venê. Você tinha comentado aqui. Falou. O Venê mirou o alvo e acertou em todos os drones dele. João Gomes foi realmente vendido para o Wolf Hampton. A novela acabou. Quem vai contar os detalhes pra você, pra gente, é você, Venê Casagrande. Ah, sou eu que conto os detalhes? Ué, o que vai ser? Eu que não vou. Vamos lá. Resumir aqui, né? Você tava fazendo ontem live de toalha e sunga, não tava? Tava. Eu mandei um negócio pra ele, ele falou, tô em live. Eu tava de camiseta. Aquele jeito bem eluí, né? Essa camiseta que você comprou 4 naquele do showing? Cara, o cara trabalha no SBT, tem canal no YouTube e tudo. Uma promoção ele tá comprando. Ele chegou aqui todo feliz, com 4 regatinhas, uma de cada cor. Comprei naquele showing, né? É isso. Qualidade até boa, eu tô gostando. Tá gostando? Chegou rápido? Aí na live até me zoaram, falaram, pô, camiseta, mamãe, tô forte. Mas enfim. Cada dia uma fruta, abacaxi, banana. Qual é, cara? Vamos falar sério. Outro dia uma uva. Fala aí do João Gomes. Fala aí, uva, essa venda do João Gomes foi uma uva pro Flamengo. Por quê? Por quê, velho? Vamos lá. Flamengo tinha acertado a venda do João Gomes para o Wolframpton por 17 milhões de euros. Ele ia viajar num domingo, tava todo feliz. Serelep. 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 É isso aí. Tava todo alegre. É o que eu quero futebol. Vou realizar meu sonho. Eis que, num dia anterior, o Leon aparece na figura do John Texo e fala, eu quero o João Gomes de qualquer jeito. E aí o Flamengo segura a venda, não assina a venda. Conversa vai, conversa vem, John Texo vai ao Nindurubu, ouve um não do João Gomes. O que o Flamengo faz? Ah, é? Então vamos utilizar esse desejo do Leon pra gente tirar proveito do Wolframpton. O que aconteceu? O Wolframpton teve que aumentar a proposta. De 17 milhões de euros, passou para 18,7 milhões de euros. Isso dá em torno de 103 milhões de reais. Ainda tem mais 1 milhão e meio de euros em bonificação, se o João Gomes bater metas lá no time inglês, mais 8 milhões de reais aí. E o Flamengo ainda tem mais direito a 10% de mais-valia da futura venda. O que é mais-valia, Vener? É a diferença dessa venda que o Flamengo fez agora, da futura venda que o Wolframpton pode fazer para o João Gomes. Ou seja, se o Wolframpton vendeu o João Gomes futuramente por 40 milhões, é a diferença de 40 e 18,7, o Flamengo tem direito a 10% dessa venda. Quer dizer então que o meu John Texo fez você ganhar mais 1,7 milhão? É isso, o Flamengo queria vender para o John Texo por conta do relacionamento Landin e John Texo. Só que o João Gomes, na queda de braço, venceu. E o Flamengo, como sabe negociar muito bem, tirou proveito do desejo do John Texo e falou vamos ganhar mais dinheiro em cima dessa situação. E ganhou. A gente está falando de uma venda absurda, Fernanda Maia. É um volante de 21 anos, muito bom jogador, todo mundo sabe quão fã eu sou do João Gomes, mas nunca jogou na seleção brasileira. Isso, querendo ou não, conta muito no mercado de transferência. Nem na base, Vene? Nem na base, eu não lembro do João Gomes. Não jogou, acho que não jogou, não. Então, assim, é um jogador que, baita jogador, vai fazer muita falta ao Flamengo, só que essa venda é considerada irrecusável, gente. Não tem jeito. É absurdo. Como é que você vai dizer não a uma proposta dessa? Não, e bacana. O menino merece. Merece ir para o clube que ele queria. E só um ponto, eu não sei se você pode me confirmar isso, Vene. Se eu não me engano, por que essa mais-valia entrou em contrato? Porque na Premier League você tem que adquirir 100% do jogador. Perfeito, é isso aí. Então, o Flamengo não poderia vender 90% e ficar com 10%. Ele teve que negociar de outra forma. Porque na Premier League só entra lá quem tem 100% do jogador. Vocês são muito inteligentes, sabia? É isso aí. Vamos falar do Flamengo. Porque o Flamengo poderia dividir o direito dos econômicos. Ah, eu quero ficar com 10%. Isso não existe. O que acontece aqui é a famosa pizza, né? Vai fatiando o jogador, um tem um pouco, outro tem um pouco. Aqui não existe. Ou você compra 100% ou você não compra. Muito bem. Fala do meu Glorioso. Venceu mais uma ontem, superou o Madureira com o Gabriel Pires brilhando no segundo tempo. O Glorioso foi quem iniciou atacando. E Luiz Henrique teve essa chance, mas chutou mal. Foi o Madureira quem fez a primeira jogada mais perigosa. E exigiu grande defesa do goleiro Douglas Borges. E foi aí que Gabriel Pires virou o alvo da torcida. Errou esse passe. Logo depois, lançou para o Bandeirinha. E por fim, desperdiçou essa bola no ataque. Porém, o camisa 10 mudou completamente a maneira de jogar no segundo tempo. Foi ele quem deu essa bola para Matheus sofrer falta. E após a cobrança, foi ele quem abriu o placar de cabeça para o Glorioso. Após o gol, ele se soltou. E ainda fez essa bonita jogada, mas foi parado com falta. O Madureira teve essa grande chance de empatar. Mas desperdiçou sem goleiro. Foi a vez de Matheus Nascimento ver seu chute sendo tirado em cima da linha. Porém, foi Sauer que fechou o placar em 2x0 o Botafogo. A próxima partida será domingo, diante do Fluminense. E Luiz Casco projetou como será o Clássico. Hoje jogaram uns, domingo jogaram outros jogadores. Vamos acumulando tempo de jogo a todos os jogadores do elenco. Lucas Piazon também falou sobre o jogo de domingo. O Clássico é legal de jogar, é bom de ganhar. E acho que a gente vai estar pronto. Jogamos hoje. Muita gente que não tinha jogado o jogo hoje há bastante tempo. Então, é pouco tempo de recuperação ser esse sábado. E com certeza acho que o Míster vai rodar a equipe de novo. O Glorioso está mais aliviado a um ponto do G4 e ainda tem um jogo a menos no Cariocão. Muito bem. Destaque aí, na minha opinião, para o Andrielson. Voltando de lesão, Pedrosa aí. O cara jogou o tempo inteiro com muita disposição. E para o Segovia, que fez sua estreia. Um cara que eu senti que ele tem muita intenção de defender, muita intenção de aprender e mais do que isso. Ele tem um posicionamento defensivo muito bom, mas por hora ele solta e sai apoiando o ataque ali pelo lado esquerdo. Ele deu 42 passes e não errou nenhum. O que faz total diferença, Fernando. E a gente chama no futebol moderno, para a galera de casa entender, que é o zagueiro construtor. Porque hoje dentro do futebol, se você não construir a parte da zaga, você fica muito engessado ou você apela para o chutão. Quando você tem esse cara mais qualificado, que o Cuesta é também, tem muita técnica, você consegue liberar o lateral, você consegue quebrar linha no meio campo, você consegue dar um desafogo para o volante. Então, o Segovia, vou usar até as palavras que o Luiz Castro usou na coletiva. Ele fez o que ele tinha que fazer. E dentro de um campeonato que ele está estreando, que ele está se adaptando ao Botafogo, gostei muito. No primeiro tempo, não só o Segovia, o Botafogo ficou meio num marasmo, né? E uma luteira muito intenso na marcação, hein? Concordo. Depois as substituições surtiram o efeito e o segundo tempo do Botafogo foi muito bom. Sauer também entrou no segundo tempo, entrou muito bem. No último jogo já tinha dado uma assistência e nesse marcou um gol. Gabriel Pires fez dois lances um pouco bizarros no primeiro tempo, até foi vaiado pela torcida, mas no segundo tempo deu chapéu, marcou gol. Gabriel Pires fez um bom segundo tempo. Falar do Flusão, perdeu seu 100% aí no último minuto contra o Boa Vista e perdeu a chance também de assumir a liderança do Carioca. A primeira oportunidade do jogo foi do Boa Vista aos 15 minutos do primeiro tempo. Em bola perigosa cruzada na área, o goleiro Pedro Rangel a afastou para escanteio. Já o primeiro ataque perigoso do Flusão foi acontecer somente aos 29 minutos do primeiro tempo. Após boa enfiada de Keno, Jorge se projetou pela esquerda, cruzou, mas Michel Araújo e Marrone se atrapalharam na hora de cabecear. Os quase 15 mil tricolores que foram ao Maracanã nesta quinta-feira não gostaram nem um pouco do desempenho do time de Fernando Diniz. E não por acaso, o gol do tricolor só saiu por causa de uma lambança do time do Boa Vista. Nos acréscimos do primeiro tempo, Lima cruzou e o zagueiro Kelvin marcou contra o time visitante. Fluminense 1 a 0. E logo no início do segundo tempo, os tricolores acharam que o jogo ficaria mais fácil para o Flusão. Léo Sheldon fez dura falta em Michel Araújo e foi expulso da partida. Na prática, o Flusão não conseguiu jogar bem e foi castigado aos 44 do segundo tempo. O atacante Marquinhos ganhou de Guga na dividida, se livrou de David Braz e marcou na saída do goleiro Pedro Rangel. Com isso, o Fluminense permanece na segunda colocação do Campeonato Carioca com um ponto a menos que o Flamengo. O tricolor carioca volta a campo no domingo contra o Botafogo no Maracanã. Vocês reclamam tanto que não tem um representante tricolor? Aí a matéria do Lucas Janone, grande tricolor, apaixonado pelo jornalismo esportivo, fez a matéria do Flusão. Nota o quê? 4 para o Fluminense? A matéria dele deu um banho de bola na atuação do Fluminense ontem, que ontem foi um time, vou te falar, difícil de assistir. O que me chamou atenção não é o resultado, de verdade, assim, você pode tropeçar, acontece. O que me chamou atenção ontem foi o desempenho do time do Fluminense. Nem parece que é comandado pelo Fernando Diniz, não tinha uma jogada trabalhada, não é só por conta dos jogadores fora de forma. O Jorge, por exemplo, ainda tem que buscar a melhor forma física dele. O Guga também. O Keno, para mim, foi o destaque positivo do time do Fluminense. Pegava a bola, tentava fazer um contra um. Quem? Lima. Muito bom jogador, inclusive. Mostra um passe diferente. Só que, assim, o Fluminense pode mais. Treinado pelo Fernando Diniz é para jogar diferente, fazer uma jogada ensaiada, trabalhar a bola melhor. E outra, um destaque negativo. O Felipe Melo foi muito mal ontem, Fernanda Maia. Me chama atenção a forma como o Felipe Melo continua sendo utilizado no Fluminense. É um jogador extremamente caro e que pouco entrega dentro de campo. Eu não vou falar disso, não. Eu já falei muito sobre o Felipe Melo no Fluminense. Vamos falar do Vascão. O Lucas Pitão falou sobre a adaptação do elenco. Comemorou o bom desempenho na última partida. Vamos ouvir o que ele disse. Eu creio que o trabalho do professor Maurício é esse, né? E a gente, a cada jogo, melhorando cada vez mais, se conhecendo cada vez mais. E o jogo de ontem mostrou isso. E a gente vai buscar isso nos próximos jogos também. Muito bem. Tá aí, você tá gostando da atuação dele, né, Pedro? O Pitão foi o melhor jogador do Vasco na última partida. É um cara que é extremamente qualificado. Tem 22 anos só. E algumas informações. O Zé Vitor renovou seu contrato. Acho que foi bola dentro do Vasco. É um cara que é da base do Vasco. Tem qualidade. Joga pela esquerda. Não deveria ser o terceiro reserva da posição. Mas, infelizmente, é porque o Anderson Conceição ainda tá lá. Mas acho que o Vasco faz muito bem em valorizar esses jogadores. Se eu não me engano, é até dezembro de 2026. A outra informação é do Léo Jardim, que chegou, foi apresentado. Esse é o Tudrone hoje? É, e já conseguiu também ser apresentado pelo Vasco da Gama. O Vasco comprou o Léo Jardim por 2,3 milhões de euros. Isso dá cerca de 12,6 milhões de reais. Jogador que vai ser pago parceladamente ao Lille da França. Três anos de contrato. Lembrando, o Ivan é emprestado do Zenit. Ele não é jogador do Vasco. O Léo Jardim é jogador do Vasco 100%. O Ivan quanto tempo você falou? Até o final do ano, o Ivan tem contrato com o Vasco por empréstimo e pode fazer uma opção de compra. E aí tudo depende da performance. Por enquanto, o Ivan tá indo muito bem. Muito bem. O Vasco que tava com problema de goleiro, Vene, agora tá cheio dos goleiros, né? Pô, agora tá esbanjando goleiro, né? Mas, é isso. Tá certo a diretoria do Vasco, acho que goleiro é uma posição extremamente importante. Não adianta você ter apenas um bom goleiro no elenco. Tem que ter dois mesmo, porque na hora que precisar, chama o outro. Agora, a briga é boa, hein? A briga é boa. Eu não sei se o Ivan vai ser o titular absoluto do Vasco, não. É assim, o Ivan, ele tem até a vantagem de ter começado antes, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo, eu concordo com o Vene. O Vasco vai ter a Copa do Brasil, tem o Carioca, tem o Campeonato Brasileiro. Gente, lesões acontecem, problemas acontecem. E já falei, quando você não tem um goleiro confiado no seu banco de reservas, você coloca um planejamento todo do seu time em risco, por quê? O goleiro pode falhar, o goleiro não joga muito. E o goleiro, ele tem uma coisa assim, ele tem umas oportunidades. A torcida gosta, acabou. Não adianta que o outro é titular, o cara vai bem ali embaixo da trave, não tem jeito. Se passa a segurança... O Fernando Diniz está gerando o time, o Botafogo com o Luiz Castro também. Ontem já foi o Douglas, não foi o PR no gol do Botafogo. O Vasco provavelmente também vai começar a gerar os goleiros. E aí, aquele que encantar ali embaixo, ele acaba sendo o titular absoluto. Por outro lado, o torcedor que pega no pé do goleiro, o goleiro já era. O Hugo Souza no Flamengo é isso. Porque o futebol é muito psicológico, e o goleiro mais ainda. Olha só, a gente vai beber água, eu vou mostrar pra criançada que a gente tem um público infantil muito grande. Hoje eu estou com essa camisa, porque hoje é sexta-feira, é pra vocês, hein? É o Mickey, que eu adoro o Mickey. Vão beber água, são dois litros de água por dia, a gente já volta. A Ana gosta dessa música? Ah, espero que sim, já que o DJ Careca botou. Quem é a Ana, Vene? A Ana é uma das pessoas mais importantes da minha vida, a minha irmã, que está completando aniversário. Não vou falar a idade, que eu não sei se ela quer. Nessa sexta-feira, um beijo, Ana. Você sabe o quanto eu te amo, o quanto eu sou grato por ter você e minha vida, obrigado por tudo. Se hoje eu estou aqui, é muito graças a ela também. Ai, que bonitinho. Eu sou fofo, né, cara? Irmão é um negócio, sabe o quê? Você não empresta uma blusa, mas você dá o seu rim. É verdade. Eu ouvi como eu sei disso. Então, de irmão, irmã, não é isso? E Dona Carmen fez a Ana, talhou ela a mão, porque ela é uma gata, né? Não, ela é bem bonita mesmo. Bonita demais, um beijo para ela. Não, a Dona Carmen estava inspirada quando fez os filhos, hein? Meu Deus do céu. Eu estava falando da tua irmã, Vene, aí vem você querendo se colocar. Olha aqui, ó. Depois de ataques extremamente racistas, o Vini Júnior marcou o gol, que classificou, é... Não, o Real, mas... Classificou. Ah, bom, que classificou o Real, é. Vocês viram, vitória 3x1 na prorrogação, após o empate no tempo normal, com o golaço do Rodrigo. E esse é um assunto muito sério, ô Pedrosa, e que está até, vou dizer a palavra, me impressionando com o descaso das autoridades, dos times, da Liga, de tudo. Porque, para quem não sabe, colocaram uma faixa e numa ponte um boneco, como se fosse o Vinícius Júnior, sendo enforcado. E isso não é rivalidade, isso é racismo. Não existe mais esse negócio de, ah, o Vini responde em campo, o Vini baila, ele faz tudo isso porque ele é um craque, ele é um gênio do futebol. Só que é crime, racismo é crime. Eles precisam ser punidos. Quem fez? O Atlético de Madrid tem que fazer institucionalmente um comunicado, repudiando essas situações. A justiça tem que agir. O que o Vinícius Júnior está sofrendo é crime. E assim, eu só admiro esse moleque de não estar se abatendo com esse tipo de situação. Porque o que ele está sofrendo é um completo absurdo. Racismo é crime. Não tem tolerância. Olha, Vini, nossa solidariedade para você não deve ser fácil. Eu não posso dizer porque eu não passo por isso, mas não deve ser fácil. Vini, e o que você faz é de arrepiar, porque sofrer o que você sofre e jogar esse futebol redondinho ou vener, isso é impressionante. Não, é absurdo. O lado mental desse atleta é algo assustador. Verdade. E a gente está falando de, gente, isso é crime, isso aí é... Quem faz isso é um tremendo retardado, sabe? Não dá, é mau caráter. Não tem como a gente analisar um negócio desse. E sabe o que eu fico muito triste, Fernando Pedrosa? Nas redes sociais tem gente que acha graça ainda da brincadeira. Isso é bizarro. Olha, mandar um beijo para o Edmar Lombardi de Irajá Botafoguense. Beijo, tá? Segunda-feira a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal e ao vivo. Curte o final de semana com moderação.